Cazuza está sendo preparado para intensos dias de admiração. O touro da raça Gir é um reprodutor de primeira. Para que vocês fazem essa retirada dos pelos? Para que eles fiquem mais vistosos, agora já que está começando a exposição? É, para ele ficar mais bonito, né? Porque fica o pelinho bonito, porque não fica muito grande aqui o pelo. Aí fica bom. Os animais são a grande atração e por isso os cuidados estão em todos os detalhes. Até dentro das orelhas. Hélio veio do Rio de Janeiro e aqui na pecuária em Goiânia relembrou o passado. Principalmente quando eu era criança, né? Que já trabalhei muito com boi, cavalos, enfim. Dá para tirar foto, fazer carinho. Tânia, eu estou vendo ali que você estava fazendo imagem, né? Muito bonito, né? Muito bonito, muito bonito. Eu gosto muito, achei lindo. E aí vale até um carinho, né? Quando que na fazenda a gente tem essa oportunidade. É verdade, é verdade. E claro, pecuária pede aquele look caprichado, né? A Luísa está toda a caráter. Luísa, descreve para mim o look perfeito para arrasar na pecuária. O que a gente tem que usar? Bota, cinto e camisa de camisa de xadrez e chapéu. E aí, pronta para arrasar na pecuária? É. A segurança foi reforçada para a família toda aproveitar. Passear, ver os animais, o ambiente de família é muito bom. São esperadas 400 mil pessoas até o dia 26. Expectativa de 200 milhões de reais em negócios. São 140 expositores. Tem restaurantes para todos os gostos e bolsos. Eu abordo os clientes, apresento o cardápio e daí eles entram e eu faço a venda do produto. São os melhores pastéis. Espaço de fã-trunk, barzinhos da moda, boates e os shows. No sábado, foi a vez de Zé Neto e Cristiano, mostrando que a festa começou com tudo. E promete muito mais.